Bom dia a todos e a todas. Em nome da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, dou as boas-vindas aos nossos convidados que gentilmente aceitaram o convite para participar deste importante debate. Duas boas-vindas igualmente aos senhores parlamentares e às senhoras parlamentares e ao público aqui presente. O autor do requerimento, o deputado Eduardo Barbosa, se encontra neste momento numa outra comissão que ele integra e que é parte do tema das preocupações deles. Por isso que ele solicitou que nós dessemos início e ele em seguida viriu. Como temos as notas taquigráficas, a gravação, será possível ele acompanhar o processo que se encontra. A realização desta audiência pública decorre da aprovação dos requerimentos nº 56 e 63 de autoria do deputado Eduardo Barbosa, aprovados por esta comissão permanente. Esta reunião tem por objetivo debater a mensagem nº 357 de 2014 que dispõe acerca do tratado sobre comércio de armas assinado pelo Brasil no âmbito da Organização das Nações Unidas em 3 de junho de 2013. Foram chamados para atuar como debatedores os seguintes convidados a quem já convido a compor a mesa. Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, chefe da Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis do Itamaraty. General de Divisão Aderico Visconti Parti Mattioli, chefe da Assessoria para os Setores Estratégicos de Defesa do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas. Gustavo Oliveira Vieira Vieira, docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Tony Jean Barbosa, delegado de Polícia Federal. Esclareço aos senhores convidados, não posso falar senhoras porque nenhum dos especialistas aqui presentes se apresenta. E é bom que essa especialização também seja dominada por mulheres. Mulheres têm uma sensibilidade muito grande em relação a essas questões. Esclareço aos senhores convidados e aos senhores parlamentares que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição. E por isso solicito que falem sempre ao microfone. Informo ainda que esta reunião está sendo transmitida em tempo real pela internet, bem como está sendo gravada para inserções na grade de programação da TV Câmara, alcançando um público bastante expressivo em todo o território nacional. Quero informar aos senhores e as senhoras que, concomitante a esta audiência pública, nós temos uma série de outras se realizando, além de uma comissão geral que está no plenário. Por isso que os deputados e deputadas, mesmo com o interesse de estar acompanhando esse processo, se sentem divididos. O mundo é multipolar e a atividade dos deputados e das deputadas diferente, de repente se transformou numa atividade muito plural. Passo a palavra ao senhor Gustavo Oliveira Vieira, que tem até 20 minutos para a sua exposição. Me refiro porque nós estamos com quatro pessoas e nós pedimos que busquem manter-se no tempo. Depois, no processo do debate, será retomada a palavra aos senhores. Já está pronta a apresentação? O microfone sem fio também, nós vamos buscar o que seria a melhor forma do senhor apresentar no microfone sem fio. Já está na tela a apresentação. Se o senhor quiser... Vamos... O senhor tem até 20 minutos para a sua exposição. Nós queríamos só fazer um apelo. Primeiro que fosse fechada a porta para o corredor, para que o som não penetrasse. E, nesse momento, muitas vezes a gente tem algumas questões a resolver que sejam resolvidas fora da sala, para que a gente possa concentrar e ter a informação precisa, tão necessária, para deliberar sobre este assunto. Por gentileza, Edilson, fecha a porta. Primeiro, cumprimentar a deputada João Moraes e todos os demais deputados aqui presentes, salientando essa importante atuação do Congresso Nacional como um todo para a construção de uma política externa efetiva do Brasil. Cumprimentar o ministro João Marcelo, do Ministério das Relações Exteriores, e o general Mattioli, nome do qual cumprimento todos os representantes do Ministério da Defesa e militares aqui presentes, e o delegado Tony, da Polícia Federal. Eu trouxe uma apresentação rápida sobre o tratado como um todo. Existem N polêmicas que transitam também por aqui entre os temas armamentismo e desarmamentismo. Esse tratado surge, em parte, em torno de alguns cenários. A questão das 747 mil mortes geradas por violência armada no mundo, duas a cada três que ocorrem em países onde não há guerra, e duas munições por pessoa produzidas a cada ano, aproximadamente. O embaixador Sérgio Duarte, que atuou fortemente nesse tema do desarmamento, ele vai falar o seguinte, o comércio irresponsável de armas gera impactos humanitários nefastos, certo? Então, o tratado, já adiantando, ele vai tratar sobre a regulação do comércio internacional. Então, o fluxo internacional, principalmente, ele busca prevenir o fluxo internacional de armas para grupos terroristas e para a prática de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e graves violações do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, que também é conhecido como o direito internacional dos conflitos armados. Então, o objetivo primeiro, eu trouxe alguns trechos do tratado, o tratado está na mensagem, o texto todo do tratado, traduzido para o português, então é importante, quem quiser acompanhar, mas eu acho importante a gente ir direto no texto, sem tantas eventuais interpretações ou agregar tantos componentes. O artigo primeiro do tratado vai dizer o seguinte, que o tratado sobre comércio de armas tem como objetivo estabelecer os mais altos padrões internacionais comuns possíveis para regular ou melhorar a regulação do comércio internacional de armas convencionais. Então, é comércio internacional de armas convencionais. Normalmente, se diferencia em relação às armas de destruição em massa. Então, é armas convencionais e depois tem a enumeração de quais armas convencionais, quais as munições e partes e componentes dessas armas. E prevenir e erradicar o comércio ilícito de armas convencionais e evitar o seu desvio. Isso já são expectativas de resultado desse tratado internacional. Ele vai, evidentemente, regular o que é lícito. Então, tem duas questões que surgem, normalmente, quando se trata do TCA. Na mensagem, o Itamaraty nomeia como ATT, é a sigla em inglês, do Arms Trade Treaty. Então, primeira questão, não trata de desarme, não trata de desarmamento. Ele estabelece padrões sobre os quais o Estado deve autorizar ou proibir a autorização da exportação e criar critérios a respeito da importação de armas, daquelas armas ali reguladas. Então, não existe qualquer ação de desarmamento registrada no tratado. Se vocês quiserem procurar no artigo 16 do tratado, quando trata de assistência, então, ali existe uma menção à expressão desarmamento, mas ela é absolutamente periférica, porque ela vai dizer o seguinte, que os Estados poderão cooperar na gestão desse processo, do Sistema Nacional de Armas e cooperar com eventuais gestão dos estoques e aí vai aparecer lá num parágrafo específico. Então, a única menção ao tema de desarmamento que tem. O objetivo, então, central é regular comércios e aí vai definir transferências, o que são transferências internacionais, de armas, que vai definir o artigo 2º, de munições, o artigo 3º, e partes e componentes, do artigo 4º. Então, são esses os três marcos aí do tratado. Armas, quais são as armas, as munições e as partes e componentes. E também ele não trata do comércio interno de armas. O TCA vai buscar regular unicamente as transferências internacionais. Ele não entra desse modo em contradição com o Estatuto do Desarmamento e não enfrenta e ele não colide com a opção feita pelo povo brasileiro no referendo sobre o desarmamento, que dizia a respeito à eficácia do artigo 35 daquela lei, que era sobre a proibição do comércio de armas e munições. Se votou não, isso diz respeito ao comércio interno, esse Estatuto. Esse tratado sobre o comércio de armas é sobre o comércio internacional. Ele não trata e ele não exige qualquer medida legislativa ou administrativa de regulamentação interna desse comércio. Então, só para chamar a atenção dessas duas questões. Então, não é desarmamento nem comércio interno. Esses dois principais temas sempre circundam quando se trata do tratado sobre o comércio de armas. Então, que armas convencionais estão ou buscam ser controladas por esse tratado? Tanques de guerra, veículos de combate blindados, sistemas de artilharia de grande calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, mísseis e lançadores de mísseis, armas pequenas e armamento leve. Eu coloquei em itálico ali o último. Essa é a enumeração que está no artigo 2º. É copia e cola. Não fiz alteração. No HL, armas pequenas e armamento leve, eu chamei a atenção porque é o que principalmente o Brasil exporta que está regulado por esse tratado. É ali que reside a principal questão que diz respeito à proteção até dos interesses da indústria brasileira. O nome das munições, se não me engano até os Estados Unidos foi contra a inclusão do tema das munições nesse tratado, mas restou com ele, que diz o seguinte. Cada estado parte estabelecerá e manterá um sistema nacional de controle para regular a exportação de munições e também para o sistema controle de armas, certo? Disparadas, lançadas ou propelidas por aquelas armas elencadas lá no artigo 2º da lista anterior. E aplicará disposições dos artigos 6º e 7º antes de autorizar a exportação de tais munições. Artigo 6º diz respeito às proibições. O país, Estado parte, não autorizará, artigo 6º, e eu vou elencar aqui quais são essas proibições do artigo 6º. E artigo 7º diz respeito aos critérios para autorização que o Estado deve avaliar. E peças e componentes? Bom, evidente que peças e componentes, claro, é um mecanismo para continuar e ampliar esse controle. Então, cada Estado parte estabelecerá e manterá um sistema nacional de controle para regular a exportação de partes e componentes. Quando a exportação permitir a fabricação, elencada no artigo 2º, daquelas armas já enumeradas, e aplicará as disposições, artigo 6º das proibições, artigo 7º dos critérios de avaliação, antes de autorizar a exportação. Então, define-se como transferência internacional. Aqui, artigo 2º dos tratados internacionais normalmente traz as definições, certo? Então, aqui é uma definição extremamente importante porque é o escopo do tratado. Então, o comércio internacional diz respeito, ou as transferências, entendem-se, por, para os propósitos do presente tratado, as atividades de comércio internacional incluem, e aí vem a regulamentação do tratado, exportação, e é sobre o que mais incide, importação, trânsito, transbordo e intermediação. Tudo isso chamado de transferência. E aí vai ter uma parte do tratado em relação a cada um destes atos. Então, o objetivo principal vai ser harmonizar os dispositivos para regular o comércio ilícito de armas convencionais. E como objetivo, de algum modo secundário, se espera que esse tratado permita prevenir e combater as transferências ilícitas e mitigar os desvios. E aí a gente, evidente que o grande acesso à arma de grupos terroristas é uma preocupação importante para a efetiva realização desse tratado. Então, vamos às proibições. Que proibições que esse tratado gera em relação aos Estados-parte? Então, lá no artigo 6º vai dizer o seguinte, que o Estado-parte não autorizará qualquer transferência que implicar violação a obrigações geradas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas relativos a embargos de armas. O Conselho de Segurança estabelece lá suas resoluções, dentre as resoluções, algumas que dizem respeito a embargos de armas. O Brasil já não exporta sob esse critério. O Brasil já atende a esse critério que está no tratado. E de obrigações no âmbito de acordos internacionais relativos à transferência ou tráfico ilícito de armas convencionais. Então, os demais tratados que o país seja parte, que o país exportador também seja parte, e não autorizará também, se tiver conhecimento no momento da exportação, que serão utilizadas para a prática de genocídio, crimes contra a humanidade, violações da Convenção de Genebra de 49, que é o direito internacional dos conflitos armados, que diz respeito, ataques contra alvos civis ou civis protegidos ou outros crimes de guerra. Aqui eu lembro, o Brasil já é parte do Estatuto de Roma sobre o tratado que cria o Tribunal Penal Internacional Permanente, em vigor, e que define esses crimes. Então, eventualmente, se alguém quiser a definição desses atos, está no Estatuto de Roma. O Brasil já é parte, inclusive, na Constituição Brasileira, artigo 5º foi incluído com a Emenda Constitucional 45, o parágrafo 4º ao artigo 5º, dizendo que o Brasil se submeterá a Tribunal Internacional, cuja participação manifestará adesão. Nos critérios de avaliação, então, as proibições são aquelas, do artigo 6º. No artigo 7º, nós temos a avaliação das exportações. Que critérios devem ser utilizados, aqui já não diz mais respeito à proibição, aqui são os critérios que devem ser utilizados pelo Estado parte no ato de autorizar a exportação de armas. Bom, então, o Sistema Nacional de Controle vai olhar de forma objetiva e não discriminatória. A expressão não discriminatória aparece várias vezes no tratado, no preâmbulo do tratado. Entre os princípios que devem ser utilizados para a interpretação do tratado, o primeiro que aparece é a ideia de legítima defesa, então, respeitando a legítima defesa dos Estados, e aí cita vários artigos da Carta das Nações Unidas. Então, o preâmbulo, ele é importante para ver como deve ser interpretado aquele texto. Então, quais critérios? Isso avaliará de forma objetiva e não discriminatória. Essa expressão sempre é utilizada, eu reforço. Contribuir para a paz e segurança, de que modo essa exportação vai contribuir para a paz e segurança e atentar contra elas. ser utilizado para cometer e facilitar violações do direito internacional humanitário, dica, cometer ou facilitar a violação de graves violações dos direitos humanos, graves violações, cometer ou facilitar um ato que constitua uma violação das convenções internacionais que os Estados são parte, cometer ou facilitar ato que constitua a violação das convenções sobre crime transnacional, e o Estado participador também considerará a possibilidade de adoção de medidas para mitigar os riscos, mitigar os riscos em relação a essas obrigações. Eu acho que o ministro João Marcelo vai fazer uma apresentação também. Me parece que o Brasil já constrói alguns mecanismos para essa mitigação também de riscos e já constrói um sistema que tem critérios para autorização dessas exportações, tanto o Ministério de Relações Exteriores quanto o Ministério da Defesa. Demais obrigações geradas pelo tratado, ligadas à importação. Então, por exemplo, os Estados parte, eles devem criar protocolos muito parecidos e um sistema de compartilhamento de informação para suas importações de armas. E aqui é importante até para o Brasil ter acesso a essa indústria. A manutenção de registros das autorizações da exportação serem mantidas por pelo menos 10 anos. Isso é o que está no artigo 12. O Estado deve apresentar um relatório anual enquanto o Estado parte, um ano após a entrada em vigor para o primeiro, e depois anualmente até o final de maio. E prestar assistência internacional aos demais Estados. Então, normalmente, o que se faz? Se cria um fundo e os Estados que não conseguem dar conta da implementação desse tratado por falta de estrutura estatal, há cooperação internacional para que assim tenha. Certo? Então, essas são algumas das obrigações. Os Estados podendo devem assim conduzir. Então, se há uma polêmica entre os temas armamentismo e desarmamento, a regulação do comércio internacional de armas, a necessidade de regular e de ter critérios sobre o comércio internacional de armas, parece operar um certo consenso. Que critérios são esses? Evidente que há problemas em definir. E cada Estado vai ter uma demanda, vai ter uma capacidade de exportação e uma demanda de importação. Então, a implicação desse tratado para diferentes Estados é muito distinta. É muito distinta. Agora, parece consenso a necessidade de regular. Tanto que o Brasil já fazia de modo voluntário. O Brasil já tem um controle sobre as exportações que passa pelo Ministério da Defesa e o Ministério de Relações Exteriores. E o embaixador Sérgio Duarte, então, vai dizer o seguinte. Que as transferências irresponsáveis suscitam profundas preocupações da nossa sociedade. E aí, eu gostaria só de avançar sobre a questão do panorama. O que que implica para o Brasil? Então, o Brasil já tem um sistema estatal de controle sobre o comércio internacional de armas. O Brasil já assinou esse tratado sobre o comércio de armas. O Brasil já assinou esse tratado sobre o comércio de armas. Isso não é, evidentemente, não implica no país ser Estado parte. Todas as obrigações não são vigentes para o Brasil. Mas o artigo 18 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que o Brasil é parte, diz o seguinte. Que a única obrigação da assinatura é não frustrar o objetivo central do tratado. Então, a assinatura, ainda que seja uma manifestação precária de consentimento do Estado para participação no tratado internacional, ela tem uma implicação. Ela gera uma obrigação mínima perante os demais Estados na perspectiva jurídica. E o artigo 4º da nossa Constituição, que rege os princípios que devem reger o Brasil nas relações internacionais, vai falar sobre a prevalência dos direitos humanos. E aí eu chamo a atenção. O Brasil é parte da grande parte dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, esses critérios não tendem a ser novidade para a operação da política externa nessa área. O que muda para o Brasil? O que pode mudar? Certamente, os demais membros aqui da mesa poderão dar detalhes muito mais concretos e consistentes a esse respeito. O que muda para o Brasil? Mas, uma das questões que eu chamo a atenção, as fragilidades nossas podem ficar mais expostas porque se cria um foro internacional disso. O que se fala, eventualmente, do name and shaming, indicar e dizer, por exemplo, ah, o país tal tem desvios. Um exemplo de uma situação que passa a ser uma preocupação internacional. No Morro do Alemão, foram encontradas já armas desviadas das forças armadas bolivianas. Como é que isso acontece? Que controle tem lá? Então, esse é um tipo de preocupação que vai, evidentemente, ser levado à área internacional. Então, os N desvios vão ser preocupação internacional. Enquanto parte, o Itamaraty diz na mensagem que encaminha essa casa que serão necessários ajustes no sistema vigentes, sem dificuldades. Essa é a observação, essa é o que diz o Itamaraty na mensagem que traça. Esse tratado internacional é um tratado absolutamente jovem. O texto foi adotado em abril de 2013, aberto para assinaturas em 3 de junho de 2013. Então, é realmente recente. Ele já entrou em vigor em dezembro do ano passado. Para entrar em vigor, ele tinha que ter 50 estados com depósito do instrumento de ratificação. Então, atualmente, até ontem, eu conferi, eram 72 estados partes já e 59 signatários. Entre eles, grande parte dos principais exportadores de armas. Entre os signatários está os Estados Unidos, por exemplo. Então, nós temos aí implicados pelo tratado de algum modo. O Estados Unidos já ratificou? Não, o Estados Unidos só assinou. Tem previsão que ele vai ratificar? Bom, esse debate está no Congresso Nacional deles também. Mas vamos assinar depois os Estados Unidos, ok? Uma sugestão apenas. Não, o Brasil já assinou. A questão agora é a ratificação. Em termos das implicações do depósito do instrumento de ratificação, então, se o Brasil se torna parte, deposita o instrumento de ratificação, ele pode participar das conferências de Estado-parte, que é onde vai se criar, por exemplo, vai se atuar para construir os consensos de interpretação desse tratado, os procedimentos e as demais decisões, como a possibilidade de emendas ao tratado, certo? Então, o Brasil vai poder participar e vai ter visibilidade internacional que, eventualmente, pode redundar na confiabilidade e no compromisso do país em torno destas questões. Sobre a importação para a Defesa Nacional, tem implicação? Não tem. Aqui já é um pouco de especulação, mas a indústria nacional tem produzido uma parte significativa do que é fornecido. A indústria brasileira tem produzido uma parte significativa do que é fornecido para as Forças Armadas e para as Forças Policiais, e, evidentemente, que há importação e há uma exportação expressiva, sobretudo de armamentos leves. Então, os Estados-partes devem criar práticas e procedimentos tendentes a uma emissão, é isso que eu li em algumas fontes, a emissão de uma espécie de certificação TCA. Então, procedimentos que correspondam entre os Estados para a importação e para a exportação de armas. Agora, isso já é uma... Certo, já estou encaminhando para o final. Certo? Então, o impacto efetivo, do ponto de vista humanitário, é questionar, é uma questão a ver, então, vai criar mecanismos que poderão favorecer maior controle de transferências, gerar mais dificuldades de acesso a armas a grupos terroristas, práticas de genocídio, um potencial impacto humanitário gradual e indireto, ajustado a um conjunto normativo internacional. Cada tratado internacional, ele vai solidificando essa expectativa de criar um rule of law internacional. Então, ele sozinho não se sustenta. Cada tratado internacional, rule of law, é uma formação... Certo. Mas a força jurídica internacional dos tratados, ela não se sustenta sozinha. Eles se formam em rede. O Brasil é parte de... grande parte dos tratados internacionais sobre direito internacional humanitário, por exemplo. Então, nesse sentido, é interessante chamar a atenção que vários tratados internacionais, eles acabam gerando um costume internacional. Costume internacional é uma outra fonte de direito internacional, que acaba, por vezes, obrigando também os Estados. Exemplo, tratado sobre a erradicação de minas terrestres antipessoal, vários Estados, vários aspectos implementam. Estados Unidos, como foi falado, parou de produzir, parou de exportar, parou de utilizar. Então, há vários anos. Por quê? Porque esses tratados, eles operam uma força, seja pela opinião pública, seja pelos aspectos normativos, eles acabam repercutindo, mesmo nos Estados que não são partes. Então, essa é uma questão super importante, me parece, para chamar a atenção. E criar uma harmonização internacional sobre o sistema de controle de transferências internacionais. O que eu tinha para falar era isso. Obrigado pela atenção de todos. Estou à disposição depois para questionamentos. Muito obrigada ao professor Gustavo Oliveira Vieira. Nós estamos sendo um pouco rígidos no tempo para dar tempo, inclusive, dos parlamentares questionarem, como é de praxe nesta comissão, nosso deputado autor do requerimento já se encontra. Eu queria que ele assumisse a presidência, a condição dos trabalhos, deputado Eduardo Barbosa. e, em seguida, passaremos a palavra ao ministro João Marcelo de Queiroz, da Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis do Ministério de Relações Exteriores, que discorade até 20 minutos. Obrigado, deputado João Moraes. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de expressar a satisfação de participar, como representante do Ministério das Relações Exteriores, dessa audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Quero felicitar o deputado Eduardo Barbosa pela iniciativa de convocação desta audiência, com o intuito de promover debates sobre os méritos da ratificação pelo Estado brasileiro do Tratado sobre o Comércio de Armas, também conhecido no âmbito multilateral pela sigla ATT, derivada do inglês Arms Trade Treaty. Saúdo também os participantes desta mesa. Como é de conhecimento, a mensagem número 357, de 2014, de Autoria do Poder Executivo, encaminhou ao Congresso Nacional o texto do tratado, com vistas à sua consideração e eventual ratificação. Acompanhe a mensagem, exposição de motivos, firmada pelos Ministros de Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça, em que são elencadas as razões pelas quais os três ministérios, todos com envolvimento direto na matéria objeto do tratado, consideram fundamentada a submissão do texto do ATT à avaliação do Congresso Nacional. A ratificação do tratado constitui o passo jurídico o seguinte à assinatura inicial do instrumento, o que foi feito pelo Brasil em 3 de junho de 2013, no dia mesmo em que o tratado foi aberto às assinaturas dos Estados-membros das Nações Unidas na sede da organização, em Nova Iorque. O Brasil é, portanto, país signatário do instrumento. Desde então, 130 países assinaram o ATT, sendo que 72 já o ratificaram, tornando-se, assim, Estados-partes no tratado. Entre esses países que já ratificaram, podemos citar um total de 20 países na América Latina e Caribe, incluindo nossos vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai, todos os 28 membros da União Europeia, ademais de países da Europa Oriental, da África e da Ásia. Conforme disposição do tratado, a 50ª ratificação, alcançada em 24 de dezembro do ano passado, propiciou a entrada em vigor do instrumento. Iniciaram-se, assim, os preparativos para a 1ª Conferência dos Estados-partes no tratado, que se realizará de 24 a 27 de agosto, corrente, no México. O país já vem atuando nesse processo preparatório, e uma delegação brasileira estará presente à conferência, na condição de representante de país signatário, o que nos permitirá participar das discussões, influir nos debates, mas não tomar parte em decisões que serão tomadas, relativas às regras de procedimento das conferências, ao funcionamento do secretariado do tratado, das contribuições financeiras para a implementação das disposições do tratado, entre outras considerações. Esperamos que o Brasil esteja já em condições de apresentar-se como Estado-parte do ATT nas próximas conferências, uma vez o Congresso Nacional se decida pela ratificação do instrumento. Nesse contexto, a audiência pública de hoje nos parece de grande importância, constituindo oportunidade para que conheçamos melhor o objeto do tratado, o teor de suas obrigações e os benefícios que acreditamos o instrumento pode trazer para o Brasil e para o sistema internacional. Cabe assinalar que o texto do tratado foi elaborado ao longo de duas conferências negociadoras das Nações Unidas, realizadas em 2012 e 2013, e adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas também em 2013, com o voto favorável do Brasil. O país teve participação ativa em todas as etapas do processo relacionado ao ATT, desde que a ideia de um instrumento juridicamente vinculante para regular o comércio internacional de armas ingressou formalmente na agenda multilateral há cerca de 10 anos. Em todo o período, as posições brasileiras foram resultado de coordenação interministerial que envolveu os Ministérios de Relações Exteriores, de Defesa e da Justiça. Representantes dos três ministérios integraram regularmente as delegações brasileiras engajadas primeiramente nas discussões e depois nas negociações de um ATT. A decisão de assinar o tratado em 2013 seguiu-se a consulta feita pelo MRE, a OMD e a OMJ. Conforme adotado, o texto do tratado dispõe dois objetos claros. Um, o estabelecimento de padrões internacionais comuns para regular o comércio internacional de armas convencionais. E dois, a prevenção e a erradicação do comércio ilícito de armas convencionais com os propósitos de contribuir para a paz, a segurança e a estabilidade em âmbito internacional e regional, de reduzir o sofrimento humano e de promover a maior cooperação, transparência e ação responsável dos Estados no comércio internacional de armas convencionais. Cabe lembrar que o Brasil sempre manifestou preocupação com o eventual impacto negativo de transferências de armas para países e regiões em situação de instabilidade, motivo mesmo pelo qual introduziu há mais de quatro décadas seu próprio sistema nacional de controle de exportações, conformado pela PNEMEN, Política Nacional de Exportação de Material de Emprego Militar. Da mesma forma, o Brasil sempre se mostrou sensível aos efeitos danosos do tráfico ilícito de armas decorrente do reduzido grau de regulação internacional do comércio de armas. Esses efeitos danosos se verificam não somente nos conflitos inter- e intra-estatais que continuam a assolar diversas regiões do planeta, mas também nos frágeis quadros de segurança pública que caracterizam grande parte do mundo em desenvolvimento, inclusive o Brasil. E como o tratado pretende promover a consecução desses propósitos? Nesse sentido, eu vou ser um pouco redundante com o que o professor Gustavo já mencionou. Primeiro, o tratado obriga os Estados-partes a adotar sistemas nacionais de controle de exportações para oito categorias de armas convencionais. Tanques de guerra, veículos de combate blindados, sistemas de artilharia de grande calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, mísseis e seus lançadores e armas pequenas e armamento leve, bem como de suas munições, partes e componentes. São medidas jurídicas e administrativas com vistas a assegurar que o Estado exportador exerça adequada supervisão dos armamentos que são vendidos a partir do seu território. Essa parece uma exigência óbvia, mas cabe recordar que em um estudo do início da década, cerca de um quarto dos Estados-membros das Nações Unidas ainda não contavam com sistemas nacionais de controle de exportações. Eu me permitiria aqui só discordar de um ponto que foi mencionado pelo professor Gustavo. Eu não entendo necessariamente hoje, conforme a constante do tratado, que haja já um objetivo de harmonizar sistemas nacionais. Eu acho que o tratado é claro em permitir que cada país, de acordo com a sua cultura legislativa, com o seu processo legislativo, adote as medidas jurídicas e administrativas necessárias para cumprir com as obrigações do tratado. Nesse sentido, o tratado é mais um piso do que uma referência. Ele simplesmente coloca exigências mínimas e cada Estado construirá sobre essas exigências. Então, eu refutaria usar a palavra harmonização nesse momento. Em segundo lugar, o tratado estabelece critérios que devem ser observados pelos Estados-partes na tomada de decisão sobre a conveniência de uma determinada exportação de armas convencionais. Três desses critérios implicam necessariamente proibição à transferência de armamentos. Possibilidade de que uma exportação viole obrigações estabelecidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em particular embargos de armas, que viole obrigações estabelecidas por outros instrumentos internacionais de que o Estado parte exportador seja também parte, ou que possam essas armas ser utilizadas para a prática de genocídio, crimes contra a humanidade, ataques contra alvos civis ou outros crimes de guerra. Há também fatores cujo risco manifesto deveriam levar o Estado a não autorizar uma exportação de armas, que essa transferência possa atentar contra a paz e a segurança, servir para violações graves do direito humanitário internacional ou dos direitos humanos, ou mesmo de instrumentos relacionados ao combate ao terrorismo e ao crime organizado transnacional. Finalmente, devem ser considerados pelo Estado parte exportador a possibilidade que os armamentos a serem transferidos sejam usados para cometer ou facilitar atos graves de violência de gênero ou atos graves de violência contra mulheres e crianças, ou ainda a possibilidade de desvio desses armamentos para o mercado ilícito. Conforme mencionado, com a Penemem e outras normas existentes na legislação brasileira, por exemplo, o Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados, chamado R105, consubstanciado no Decreto 3665 de 2000, o Brasil possui um Sistema Nacional de Controle de Exportações e também de Importações que, em larga medida, atende às exigências estabelecidas pelo tratado. A coordenação interministerial em que se assenta o sistema hoje, assegura, por meio do Itamaraty, que seja feita uma avaliação política das transferências, exercício esse que hoje já contempla em som a maior parte dos critérios estabelecidos pelo próprio tratado. Haverá, certamente, a necessidade de ajustes, como mencionado, mas estes, acho eu, tendem a ser pontuais. O tratado tem ainda a virtude de estimular a troca de informações sobre medidas efetivas para combater o desvio de armas para o mercado ilícito, a cooperação em investigações, processos e procedimentos judiciais e a assistência em matéria de capacitação institucional, técnica, material e financeira. Obriga ainda os Estados a manterem registros de transferências de armas no que pode colaborar para ações de rastreamento em caso de apreensão de armamento ilícito. Essas são demandas, sobretudo em matéria de compartilhamento de informações, há muito cobradas pelo Brasil no plano internacional e que agora tem a perspectiva concreta de se tornarem realidade. Vale dizer que, na verdade, o país almejava um instrumento mais ambicioso no seu potencial de confrontar o tráfico ilícito de armas. Nas negociações, a delegação brasileira buscou promover linguagem que exigisse a apresentação para qualquer exportação de certificado de usuário final pelo Estado importador, medida essa que já aplicamos nacionalmente. Da mesma forma, advogávamos uma proibição expressa à possibilidade de transferências de armas para atores não estatais quando não autorizados pelo Estado importador. Infelizmente, essas propostas, apoiadas em grande parte pelos países em desenvolvimento, não obtiveram o consenso nas negociações. Podem, no entanto, ser equacionados no futuro por meio da consideração de emendas ao tratado no âmbito das conferências dos Estados-partes. Com vistas a assegurar a implementação das obrigações pelos Estados-partes, o tratado estabelece finalmente dois sistemas de relatórios nacionais. Um primeiro a ser apresentado um ano após a entrada em vigência do tratado para o país em que este informa sobre as medidas jurídicas e administrativas adotadas para cumprir com as exigências do instrumento. O segundo consiste de relatórios anuais pelas quais os Estados informam sobre as exportações e importações autorizadas e realizadas de armas convencionais no ano anterior. De acordo com o tratado o relatório pode conter a mesma informação apresentada nos âmbitos pertinentes das Nações Unidas incluindo o registro de armas convencionais das Nações Unidas prática essa de transparência que o Brasil já vem adotando regularmente há quase duas décadas. O tratado prevê ademais que os relatórios anuais poderão omitir informações comercialmente sensíveis ou relativas à segurança nacional. Em vista do apresentado acreditamos que o tratado ao mesmo tempo que introduz benefícios claros no plano da estabilidade e segurança internacionais e da segurança pública dos Estados não introduz quaisquer dificuldades para o Brasil uma vez que grande parte de suas obrigações já é implementada de maneira própria pelo país. É apoiado nesse entendimento que o Ministério das Relações Exteriores julga conveniente e oportuna a ratificação do tratado sobre o comércio de armas pelo Congresso Nacional. Fico à disposição de todos para abordar esses e outras questões adicionais não tratadas nessa breve introdução mais adiante no nosso debate. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Então, dando sequência nós passamos ao general Mattioli que dispõe sobre 20 minutos também para sua exposição. passei muito tempo. Hã? Passei? Não, talvez 3 minutos. Não, mas acontece que esse aqui está... Não, não, essa aqui já não é que ele está... Me chamou, me chamou o local aparece o local , pois tem um filmico? Não, acho que você percebe esse aqui. Certo sim? Certo sim? Acho que tem um filme, é bom. Prendi a mim. Depois tem... Obrigado. Ele está avançando. Bem, enquanto estamos aí ultimando a colocação da apresentação, então, cumprimentar o deputado Eduardo Barbosa, em nome do qual, estendo, cumprimento a todos os demais presentes e, particularmente, depositar na Credem a confiança do equilíbrio que sempre teve nas suas conduções, nas suas decisões. O senhor, particularmente, é uma referência, tanto na parte do lado humano, que o senhor tem uma base, uma plataforma muito forte com relação à área das APAES. Então, essa sensibilidade, com certeza, também irá contribuir bastante para a condução desse trabalho. Eu tenho plena confiança que o resultado final será muito bom. Bem, é... Esse aqui, esquerda? Não. Tenho que fazer um curso antes. É a lateral? Tá bem. Vou seguir esse sumário, é muito simples. E, na introdução, depois eu vou ficar repetindo os slides, na introdução, eu gostaria de dizer que esse trabalho que vem sendo feito pelo Itamaraty, lá em Washington, lá em Nova York, junto à ONU, tem sido acompanhado pelo Ministério de Defesa em diversas vezes e, na maioria dessas oportunidades, inclusive, com a participação do Comando do Exército ao intermédio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Realmente, é uma área sensível. É uma área difícil. É uma área em que os interesses são muito difusos. E, muitas vezes, se apresentam ali atores que nem sempre a gente sabe exatamente qual a intenção que está por trás de cada vírgula, de cada palavra colocada nesse contexto. Todavia, acreditamos, sim, que o trabalho que o Brasil fez é um trabalho sério e, antecipando um pouco, como já foi dito, nós gostaríamos que esse tratado fosse muito mais além. Nós vamos mostrar aqui alguns pontos a serem observados. primeiramente, ainda na introdução, temos a certeza de que o Brasil é um modelo de referência. Por mais que nos critiquem, nós somos uma referência, sim, de seriedade, de ética. Todas as decisões que tomamos, todas as atitudes que tomamos estão perfeitamente alinhadas com os interesses da sociedade. Eu não tenho a menor dúvida disso. 44 anos de caserna, sempre voltar direto ou indiretamente nesse campo, eu posso lhes garantir, o Brasil é um modelo de referência internacional. E vou provar durante essa pequena apresentação. Estamos falando, todavia, de controle de armas e não somente aquelas armas pequenas, mas vocês percebem que há um périco muito grande. e nós, toda vez que formos pensar nisso, nós vamos pensar no tamanho do nosso país. Aonde estamos? Nós não somos uma simples nação. Nós temos peso específico. Temos um entorno regional, uma responsabilidade muito grande. Somos um país continente e temos o nosso entorno estratégico e queremos ocupar, sim, uma posição no cenário internacional. Para entendermos melhor o alcance, eu trouxe algumas ideias, alguns aspectos relevantes que podem auxiliá-los, na minha visão, a melhor decidir lá adiante. Aquele país que mostramos lá precisa de dissuasão. Uma dissuasão que está calcada em capacitações. Que capacitações? Primeiramente, capacitação operacional. Ter tropas equipadas e preparadas, prontas para reagir. Alguns países não possuem a plataforma industrial que nós temos. Demandam importações, demandam parcerias. E aí, eles se reforçam nas suas cadeias logísticas. Quando compram produtos, compram o top de linha com toda a cadeia logística e buscam alternativas de suprimento, de provimento. Nós temos uma plataforma industrial invejável. Temos capacitações, sim. Abós da linha do Equador, somos diferenciados. Então, podemos calcar a nossa dissuasão na segunda vertente, que são as capacitações produtivas. Ambas vão nos dar soberania. O ciclo de vida dos materiais, nós cuidamos desde as demandas até a desativação. Essa plataforma que temos aqui, essa plataforma industrial, todos os itens que estão ali, nós produzimos. Ou estamos prestes a ultimá-los. Não é algo comum. E isso incomoda a muitos. Isso incomoda a países centrais, incomoda um pouco, como se fosse um elefante dentro de uma cristalheira. Uma outra preocupação que temos, essa aqui é uma fonte do Ministério da Defesa da África do Sul, bastante preocupados, lá eles chamam de colonialismo tecnológico. Eles visualizaram isso aqui há décadas e vêm trabalhando nessa ideia. Qual é a ideia? Tem a capacitação produtiva, bastante ativada, mas não tem a capacidade inovadora. Desenvolvimento não consegue inovar. Então, a capacidade local não alcança a produção. Sempre vem de fora e aí, essas necessidades, o mantive, desculpem aí, está em inglês, mantive propositalmente para definir a origem da fonte. E nós temos, então, a necessidade de desenvolvermos nossas capacitações para chegarmos à inovação e termos, sim, aquele nível de não, primeiro estágio das tecnologias críticas é a dependência. O segundo estágio é a não dependência. O terceiro é a independência. Pelo menos temos a não dependência. O que significa isso? Vamos utilizar um exemplo. Uma bateria de um míssil, bateria térmica, nós temos a capacitação de produzir. Estamos na não dependência. interessa a independência? No momento, não. Será muito caro produzir, temos fontes alternativas, provedores confiáveis. O mercado, uma escala pequena de produção não é inteligente. Adquirimos a inteligência nesse campo. Na área nuclear, sim, é inteligente. Não há não dependência. Tem que ser independência. Então, esses níveis que as tecnologias críticas requerem podem, tanto para o país quanto para a defesa, devem ser buscados incessantemente e é por isso que as nossas políticas atuam nessa área. Nós temos recentemente um esforço governamental que atua exatamente em quatro campos. O PAC Defesa, a defesa entrou na agenda nacional e em todos os movimentos a gente percebe que hoje há uma preocupação na inserção da defesa nos processos. Então, nós tivemos no PAC Defesa capacitações importantes que não poderiam ser perdidas ali e foram inseridas. É um caráter emergencial. É não perder o que já conquistamos. Depois, nós tivemos um projeto em nova aerodefesa que tem o objetivo já de dar um salto um pouco mais à frente em curto prazo buscando capacitações agregando pequenas pequenos esforços entre aspas nós alcançarmos também novos degraus. Depois, uma plataforma do conhecimento onde já se busca capacitações de conhecimento propriamente dito que permitam a famílias áreas e etc. Já de médio prazo e longo prazo as agendas tecnológicas setoriais de defesa. Todas elas na nossa situação dependem de recursos e os recursos são poucos. São escassos e devemos aplicá-los corretamente. Dependemos todavia para que nós possamos preservar as capacitações e conquistar novas demandamos exportação. E as exportações que fazemos fazemos com critério muito bem feito muito criterioso que passa pelo Itamaraty e pela defesa. Aqui está uma sequência onde uma empresa ao fazer uma exportação primeiramente solicita autorização para negociação com aquele país com aquelas ao Itamaraty o Itamaraty tem ao intercâmbio de ideias com a defesa é uma ligação muito forte internamente faz aquele pé devolve a autorização se a negociação avança ao contrato a ato contínuo vem o pedido de exportação que volta para o Itamaraty a situação pode ter evoluído Itamaraty devolve vai para a defesa invariavelmente havendo divergência em Itamaraty e defesa MRA e defesa a legislação leva à presidência não há histórico nesse sentido o entendimento é perfeito em algum momento nós chegamos ao comum jamais chegamos a levar o tema à presidência e finalmente vai para a defesa e vem a autorização de exportação ato contínuo são dadas diversas anuências não há uma nota fiscal que não passe pelo Ministério do Emidic que não passe pelo sistema alívio todos os nossos procedimentos são registrados e controlados bom aquele outro controle das armas algumas armas que são mais vamos dizer assim entre aspas de uso civil de menor calibre tem dois sistemas muito fortes aqui no Brasil que controlam o SIGMA que está a cargo do Comando do Exército e o SINARM também bastante implementados ainda com relação ao sistema de controle nós dispomos dentro do Comando do Exército uma diretoria de fiscalização de produtos controlados que tem representações em todos os comandos militares já em todas as regiões militares e que controla a fabricação lembro aos senhores que todo o aparato que nós fazemos controla o lícito o ilícito não faz parte é óbvio não está aqui a fabricação é toda controlada controlamos o comércio a importação exportação o transporte e o rastreamento no rastreamento é mento ainda com relação aqui a ouve uma um controle que nós gostaríamos de por exemplo na destruição das armas apreendidas para que não haja dúvidas antes é feito uma conferência e uma fotografia fotografia do material antes da inutilização ato contínuo a inutilização é feita em prensas e fotografadas uma a uma e ato contínuo nós temos aí um processo que vai até os altos fornos no estado de São Paulo em determinado momento isso é utilizado no cimento na fábrica de cimento o que gera um excelente concreto armado mas a destruição é total completa e completamente controlada passo a passo isso poucos países fazem eu não diria talvez um único internamente nós temos aqui ainda o controle fabril das armas do SICOF e o controle de vendas estoques e munições do SICOVEM voltando ainda a rastrabilidade nós temos um rigoroso sistema de rastrabilidade onde inclusive vou mostrar aqui o ato contínuo já estamos implementando a o RFID a leitura por scanner mas vamos um pouco além na munição desafio os senhores a encontrarem outro país no mundo que faça isso nós rastreamos todas as munições aqueles códigos que estão lá em cima aquelas letrinhas são exatamente e ali as informações estão ali as informações do contrato do destinatário do end user que nós queremos senhores apontem outro país que tem essa capacidade que pratica isso aquela munição que foi encontrada aqui recentemente no lago possivelmente saberemos de onde ela veio de onde ela foi desviada no processo listo para o ilícito em algum momento possivelmente houve um desvio possivelmente não houve um desvio e vamos agora temos condições de alcançar essas informações pode ser um filminho lá na ONU nós gostaríamos que o alcance fosse controle de munições a estabilidade das munições alguns países centrais diziam que isso era impossível levamos o filmete provamos que é possível mesmo assim não entrou aqui está o filmete isso é nosso ninguém faz isso cada munição é marcada a laser por lote por contrato não estou com o tempo estou estourando o tempo obrigado aqui é rapidinho podemos voltar a apresentação essa capacitação é nossa e nos preocupam muitas vezes a gente percebe movimentos me permitam eu tenho que questionar é da nossa função talvez não muito lídia eu vejo muitos movimentos indo contra a nossa indústria nacional de armas que é seríssima é séria alegando que a arma brasileira mata o brasileiro eu acho isso muito falacioso e por exemplo é tão falacioso que nós devemos então fechar a indústria nacional automobilística que a maioria dos mortos por trânsito são por casos brasileiros não é por aí se nós tivermos hoje um incidente na área policial um crime e encontrarmos um estojo ou uma arma nacional nós temos condições de rastrear quando vem importado entre aspas por outros caminhos nós não rastreamos toda a nossa preocupação está no seguinte sentido temos que trabalhar para a nossa sociedade o que é bom para a sociedade terá todo todo esforço terá toda a capacidade voltada para a implementação essa dissuasão que nós queremos implica em desenvolvimento que vai novamente implicar na sociedade que é a nossa razão de ser finalmente nós nos posicionamos no ministério da defesa quanto a ratificação sem restrições o tratado sobre o comércio de arma está aquém do que o Brasil pratica de direito e de fato hoje nós estamos além do que está escrito lá porém quanto a regulamentação temos que ter uma atitude extremamente cautelosa e vigilante ali podem estar embutidos movimentos que se vale muitas vezes de falácias de argumentações politicamente corretas e assim por diante e na verdade estarem defendendo o que está se defendendo ali são os interesses dos centrais e não exatamente os nossos então a regulamentação requer uma vigilância muito forte um acompanhamento cerrado essa é a preocupação maior com relação ao tratado de controle de armas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez agradecemos a chance de estarmos aqui colocando os nossos posicionamentos muito obrigado general e eu quero então passar a palavra agora para o Tony Jean que é o delegado da Polícia Federal também para a sua exposição de 20 minutos bom dia a todos bom dia cumprimento o deputado Eduardo Barbosa em nome de quem cumprimento os demais presentes componentes dessa mesa e aqui demais presentes neste plenário minha exposição é bastante rápida porque ela iria passar por várias das questões já aqui antecipadamente expostas pelos que me antecederam e talvez eu pudesse me partir a minha pequena explanação em dois pontos duas estruturas que eu diria que é a visão do Estado em relação a esse tratado de comércio de armas e a visão nossa da Polícia Federal uma instituição específica sobre a ratificação ou a nosso posicionamento em relação à ratificação do tratado em relação ao Estado e aqui eu coloco para o debate da Câmara dos Deputados qual a razoabilidade qual é a imagem que o Brasil passará depois de ter assinado o tratado se a Casa se a Câmara dos Deputados e o Congresso não ratificar esse tratado sobre o Congresso de armas o tratado ele traz se pegarmos ali no âmbito da filosofia da principiologia a ideia de soberania dos Estados a ideia de que os Estados precisam ser responsáveis a ideia de asseguração de manutenção de busca pela paz e segurança internacionais a ideia de que um país isoladamente ele não consegue ele não e que não se alinha a segurança coletiva ele não consegue garantir a sua própria segurança então os países que não ratificam um tratado dessa natureza parecem não estar alinhados com a segurança coletiva e isso precisa de que os países consertem cheguem a um consenso e estabeleçam firmes instrumentos jurídicos vinculantes como esse qual é o país qual é a imagem que vai ficar para o país para o Brasil se um tratado que prevê que a transferência de armas convencionais não possa ser feita se essa transferência viola um tratado de direitos humanos se a transferência ela está sendo feita com risco de violação de para a prática de terrorismo ou se a transferência está sendo efetivada com risco de com a suspeita de que o armamento chegará as organizações criminosas internacionais levando-se em conta que esse tratado prevê situações de conflitos armados e tenta evitar que armas sejam transferidas para as situações de conflitos armados em especial considerando que nos conflitos armados mulheres e crianças são as vítimas de maior vulnerabilidade então é um tratado que no âmbito da principiologia ele já traz os argumentos suficientes necessários para que essa casa possa sobre eles se debruçar e decidir em relação a segurança pública que é o segmento onde nós atuamos Polícia Federal Brasileira desejo aqui deixar o registro de que nós contribuímos para a redação de alguns dos artigos desse tratado de comércio de armas a Polícia Federal foi chamada a se manifestar já nos idos de 2008 para cá e nós nos posicionamos de forma favorável à ratificação do tratado em especial porque ele traz uma série de temas que fogem das atribuições da Polícia Federal especialmente quando alude ao conceito de armas convencionais e a toda a disciplina que rege a exportação dessas armas convencionais mas ele também trata de armamento leve e aí os senhores sabem que a Polícia Federal faz o controle e a repressão de armas de uso civil e de armas de uso militar inclusive quando são ali utilizadas no tráfico de armas e alguns dispositivos do tratado se debruçam sobre essa questão essa necessidade de sifritamento a exemplo do artigo 6 11 item 3 que eu vou pedir aqui a licença para ler para os senhores que tem a seguinte disciplina os estados partes importadores e exportadores de trânsito e de transbordo cooperarão entre si e trocarão informações a fim de melhor compreender e prevenir o desvio de transferência de armas convencionais encorajo esses estados a compartilhar informações essas informações podem incluir dados sobre atividades ilícitas corrupção rotas de tráfico fontes de abençoimentos ilícitas e isso para a área de repressão da polícia federal o tráfico de armas é uma previsão de interesse da polícia federal temos uma previsão no artigo 14 de que os estados passam prestação em comum acordo e em conformidade com suas leis nacionais a mais ampla assistência a investigações mais uma vez aqui uma previsão que nos favorece lembrando que toda disciplina aqui parece ser como já antecipadamente informado um passo inicial estabelecendo padrões mínimos de responsabilidade e eu acho que a imagem que se constrói a partir da certificação desse tratado para o Brasil é o selo de responsabilidade que o Brasil tem em relação a tudo que está aqui desenvolvido cooperação internacional que nos favorece mas nada não inova tanto no ordenamento jurídico brasileiro essas disposições aqui do tratado como já foi mencionado nós estamos um pouco além ou bem além de tudo que está aqui o controle das exportações exportações no Brasil me permita o exército brasileiro já está bastante avançado ao que está aqui a dinâmica de investigação e de rastreadibilidade da polícia federal ela não será prejudicada mas também não será otimizada salva em relação às disciplinas de cooperação internacional não há prejuízo para o Estado brasileiro inclusive porque a previsão expressa de que o tratado não vai interferir no ordenamento doméstico de que o estatuto de aumento que está aí não será alterado por esse tratado tampouco decreto que regulamento de estatuto eu acho que o tratado traz a seguinte vantagem estabelecimento de padrões mínimos de controle de armas no que se refere a transferência entre países de armas convencionais sem que afete ao ordenamento jurídico brasileiro negativamente agora positivamente o que nós temos a preocupação sobre se a ausência de regulação nas transferências de armas internacionais ela traz um impacto positivo ou negativo para o Brasil e também para os demais países lembrando que alguns vizinhos aqui da América do Sul já ratificaram o tratado parece que há registro de que a Argentina e o Paraguai já ratificaram precisamos também olhar para o nosso posicionamento aqui no cenário regional então eu queria deixar aqui as nossas breves palavras pela ratificação do tratado pelas disposições em relação a cooperação internacional que o tratado traz como vantagem e que eu não vejo razão para que essa casa não sinalize favoramente a ratificação me coloque à disposição muito obrigado obrigado delegado Tony nós temos dois parlamentares inscritos que é o deputado Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro então o deputado Arlindo Kinagler também se inscreve eu só queria consultá-los não tá eu vou intercalar tá bom não vai acabar o pai primeiro você depois Eduardo aí como bom Eduardo o Eduardo ameniza outra geração vai articular bom eu só queria consultá-los se vocês permitem eu poder conceder a palavra conectas antes de vocês no sentido de que eles trazem algumas posições que talvez possam ajudar no debate inclusive sendo absorvido pelos parlamentares se vocês permitirem cinco minutos para eles pode ser tá contemplada com cinco minutos a conecta com a palavra bom dia a todos e todas agradecer muito a abertura do presidente dessa audiência por conceder a palavra e dizer que enfim sou Camila da conecta direitos humanos mas também estou aqui com colegas da Anistia Internacional da Desarme e também do Instituto da Paz que preparou inclusive um documento que os senhores tiveram acesso e quem quiser ter acesso enfim temos outras cópias aqui é posso continuar continua tá bom bom é em as organizações de direitos humanos a sociedade civil vem esse tratado como um avanço muito importante não é a questão do tratado o comércio internacional de armas é um elemento que já por muito tempo não conta com uma regulação universal e esse tratado vem a cumprir uma lacuna importante nesse sentido e mais do que isso ele traz também elementos que garantem uma transferência internacional responsável que é um ponto que os vários expositores trouxeram aqui então o ponto principal é o quanto o Brasil ganhará com a ratificação desse tratado e ganhará tanto porque já está muito mais preparado do que outros países na sua incorporação interna e várias das exposições aqui reforçaram essa visão de que o Brasil encontra-se muito preparado para já incorporar esse tratado justamente por já fazer diferentes processos de análise de risco para uma exportação responsável então acho que esse é um ponto importante para reforçar a imagem do Brasil como exportador responsável de armas e também colocará o Brasil dentro de um grupo que se coloca também como exportador que adere a esses princípios tanto que países que já são inclusive concorrentes do Brasil no mercado de exportação já ratificaram e com isso já possuem o chamado certificado do tratado e com isso também já tem maior até mesmo um reconhecimento por outros estados com relação a isso então nesse sentido também nós da sociedade civil que assinamos esse documento apoiamos essa ratificação e contamos com os deputados e deputadas dessa comissão para que ele seja ratificado por aqui obrigada é maior enfim até mesmo um reconhecimento por outros estados com relação a isso então nesse sentido também nós da sociedade civil que assinamos esse documento apoiamos essa ratificação e contamos com os deputados e deputadas dessa comissão para que ele seja ratificado por aqui obrigada muito obrigado pela sua participação o documento foi distribuído por eles e todos os deputados que interessem poderiam fazer a leitura com o detalhamento que merece deputado Jair Bolsonaro senhor presidente é um tratado complexo vai carecer mais estudo da minha parte se bem que eu já sei o meu voto tranquilo só pelo por quem assinou Dilma Rousseff e por quem está apoiando uma presidência da república que não tem qualquer cuidado em escolher se o ministro da defesa bota lá incompetentes pessoas ligadas a ideologias de esquerda que nunca admitiram liberdade em seu solo que se orgulha do seu passado Dilma Rousseff mas não fala que pertenceu a colina a Varpalmares de sequestro de autoridades internacionais de execuções de companheiros de sequestro de aviões com dezenas de brasileiros a bordo indo para Cuba que pertence a um partido que claramente o seu líder maior orienta que as FARC formem um partido político como foi formado no Brasil e partam através do voto e da mentira chegar ao poder é o que é de pior de possível estar maritalizado na figura dessa pessoa que ocupa a presidência da república que calunia as forças armadas 24 horas por dia que nós somos o último obstáculo para o socialismo que é o nome de fantasia do comunismo que apoia é ligado ao fora de São Paulo que faz negócios escuros com ditaduras eu posso duvidar a partir do momento que não tem transparência que esse um bilhão por ano que vai para Cuba algumas centenas de milhões voltem para cá para financiar o fora de São Paulo e financiar o seu partido falo isso porque apesar da lei transparência que ela assinou ela não cumpre como há pouco ela disse lá nos Estados Unidos que não respeita delatores no tempo delas eles matavam executavam quando fala quando fala de assinaturas aqui ou melhor na ratificação eu topo votar favorável depois que China Rússia Estados Unidos ratificar eu topo agora vou pedir a vossa não a vossa excelência não é presidente mas não que nós tenhamos aqui debate com pessoas que venham a ser contrárias com toda a certeza patriotas brasileiros que não se vendem no Brasil quem está no governo trabalha como advogado pagou defendo o governo o general por coincidência ali quando projetou uma imagem de uma luneta o coração Amazônia por coincidência mas tudo bem e se pudesse ir mais além eu vou sugerir aqui sei que não pode emendar acordo mas vamos controlar estilingue arco e flecha e bodoque também para ajudar a combater a violência em nosso país que tem na defesa a senhora Eva Chavão casada com o 02 do MST Chicão que agora aportou lá uma deputada do PCdoB não reeleita para integrar ali a defesa que ontem trabalhou aqui para que a questão do terrorismo não fosse incluído os grupos sociais o grupo de marginais MST o nome certo deles ou seja se nós aqui cometemos um ato ali na esquina será diferente se for o MST cometer o mesmo ato ok a imagem que vai ficar para o Brasil do Brasil com toda a certeza se nós aprovar vai ser de otário essa é a realidade ou dizer deixa eu baixar o nível um pouquinho aqui está presente aqui tem um colega da minha turma aqui outro saiu desculpa senhoras aqui presente mas tem a ver com o nosso Brasil meu tempo de cadete 77 77 76 só tinha um lugar para ter mulher era zona e que às vezes quando alguém que ia zona queria ir além com a prostituta ela falava isso não até as prostitutas impõem limite no governo brasileiro não tem limite nesse governo vale tudo para atingir seu objetivo repito o último obstáculo para o socialismo para o poder absoluto desse governo é quebrar a coluna vertebral das forças armadas passando pelo desarmamento do seu povo uma presidente que há pouco falou que deve ir negociar com o Estado Islâmico deve ser em vez de agora estão explodindo né explodir 10 pode 5 em vez de afogar 50 afoga 25 que teve compaixão de dois canárias executadas na Indonésia que o PT está ligado com as FARC até hoje está eu só não vê quem não quer eu vou terminar fica tranquilo seu presidente ok que tem o devido cuidado de colocar a ANAC como diretor o genro de alguém eu estou vendo aqui gente de azul meus irmãos de farda desculpa aqui vocês são incompetentes tem que botar o genro de alguém na ANAC eu não posso falar esse palavrão aqui que eu ouvi aqui atrás aqui mas tem razão palavrão isso é mais pesado não sei quem falou isso é mais pesado ainda mas por favor eu peço aí que eu não quero nem olhar para trás por favor mas vamos deixa eu seguir deixa eu aqui ir ao nível ideal não dá para tratar essa questão quando fala em armamento como se houvesse Santos gente interessante ó tá morrendo gente não sei aonde aqui tem uma CPI extermina de negros fala em genocídio patrocinado pelo PT a luta de classe vai vir sanção em cima da gente depois de assinar esse lixo que eu estou vendo na minha frente aqui que já está com luvas vendo isso aqui até porque olha quem faz pressão para aprovar conecta os direitos humanos eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país nojo instituto sou da paz viva rio igarapé desarma brasil pressão desses grupelhos que ganhou grana de ONGs internacionais institutos de fundações para vir aqui fazer o seu proselitismo um governo que quer todo o cu desarmar o povo não nos dá o direito de defesa eu por enquanto tenho vergonha ter essa defesa tenho vergonha quem está na defesa aí eu capitão do exército tenho que me submeter a uma bateria de teste depois de ter especialista em artilharia ou acho que eu fiz academia militar de algumas negas deve ser isso aí se eu posso bater uma 380 tenho direito ou não tenho que fazer uma figurinha de um cachorro lá o cachorro está feliz ou não eu sei qual é a cadela que está feliz com isso o cachorro eu não sei cada um interpreta como bem entender qual é a minha vida diferente daquela mulher que está ali não há diferença temos que ter o mesmo direito o cênio do projeto não é tráfico aí de tanque de forma ilegal veículo de combate sistema de artilharia aeronave de combate helicóptero de ataque navio de guerra essa é uma leve uma leve desarmar o povo brasileiro nunca a insegurança teve tão descontrolada depois desse malfadado estatuto de desarmamento essas mesmas pessoas que pregam andam em carro blindado e com segurança armada eu deveria chamá-lo de canalhas para não baixar o nível não vou chamá-lo de canalhas que eu como tenente capitão do exército antes de mandar meu soldado cumprir qualquer missão eu fazia na frente dava exemplo que exemplo dá esse governo nenhum terminando senhor ministro senhor presidente vai ser ministro mil talvez 2019 ok se você votar contra obviamente a essa essa questão aqui então para encerrar para dar espaço para os outros eu sei que o quinagra vai depois por isso que eu intercalei né botei o garoto aqui agora eu tenho dois votos na comissão para terminar vale a pena o quinagra foi candidato a presidente não levou sabe que eu não voto eu não voto nele se ele mudar de partido eu voto nele enquanto for do PT eu não voto mas que não vá para o PCdoB nem para o Pistol também está certo voto nele mas nós sabemos que o governo ele ele inflou essa comissão de razões terroias com gente deles tem até um um BBB aí que vinha para a comissão até ele para votar com o PT porque no durante a campanha eleitoral estava a senhora Dilma Rousseff o tempo todo abraçada com ele ali o tempo todo abraçadinho ali com o BBB ali tá certo é o grande agora estava agora de manhã discutindo estava discutindo eu quero legalizar as drogas não quero liberar brincadeira né mas tudo bem então loteou para aprovar tudo aqui agora como eu tenho duas votos regimentalmente eu posso pedir verificação né quando se projeta esse acordo aqui e ver a pauta e vou exercer toda o que eu puder fazer para inviabilizar a aprovação deste acordo que não serve para um país decente para um país que quer ser comunista ditador ele anota 10 que o objetivo é só um é desarmar o cidadão de bem tá muito bacana marcar munição onde temos onde não temos mas poxa e a munição dos outros quem fiscaliza acha que os grandes países que estão com o seu armamento bélico obsoleto vão continuar traficando vão agora o objetivo repito é desarmar o cidadão de bem e aqui uma pergunta eu faria para os quatro aí porque uma coisa é bem clara quando faz armazão de bem porque está aqui na exposição de motivos e tem nove para encerrar presidente e tem nove o att quando em vigor deverá ter importantes impactos positivos para a paz e a segurança internacionais e internamente para a segurança pública dos estados e para a redução da violência armada então de brincadeira eu quero que você explique se não é para controlar armas leves que nós alguns poucos podem usar dia a dia aqui ou não é o objetivo é exatamente esse até apagar o trabalho que a comissão que a bancada dita da bala não é da mala etc uma bancada da bala quer mudar o estatuto de armamento para criar o estatuto da legítima defesa é ou não é a intenção de desarmar o povo e vai logicamente vai aumentar a violência mas a intenção não é isso é para não haver reação porque o recado que Dilma Rousseff deu a semana passada quando ela teve aquela cara dela de mala e teresa de cal cutá na televisão foi o seguinte pior que a crise econômica e a crise política ou seja é nós do PT ou é nós do PT não admitimos outra coisa além disso tirar o colo é legal agora tirar a dona Dilma aqui pelos mecanismos legais não é esse é meu procedimento senhor presidente o objetivo do acordo é desarmar o cidadão de bem mas nada além disso ok obrigado deputado Arlindo Quinagra obrigado presidente é cumprimentar todos os palestrantes me desculpar porque não pude ouvir todos e primeiro cumprimentar também aqui os deputados presentes estou achando deputado Bolsonaro muito governista hoje eu acho que ele precisava ser menos adesista mas eu quero é me circunscrever aquilo que eu creio possa servir para um aprofundamento da nossa reflexão como eu já registrei eu não não pude ler todos todas as considerações mas eu gostaria de ler aqui na mensagem que foi enviada por três ministros à época relações exteriores defesa e da justiça quando fala que no item 5 três desses critérios implicam necessariamente proibição à transferência de armamentos violação de obrigações estabelecidas pelo conselho de segurança depois vem violação de obrigações estabelecidas por outros instrumentos jurídicos para o estado parte exportador e depois de que as armas transferidas a serem transferidas poderão ser utilizadas para a prática de genocídios genocídio crimes contra a humanidade violações graves das convenções de janeba de 49 etc me parece que isso aqui se poderia definir como a alma do objetivo pelo que eu pude perceber não há nenhuma dúvida eu quero me concentrar nos dois últimos expositores quanto a importância de se assinar esse tratado o general Mattioli chamou atenção na regulamentação mas antes ele tinha dito e eu concordo integralmente que a referência é a sociedade brasileira ou seja aquilo que é bom para a sociedade na compreensão de qualquer agente público é o que deve pautar qualquer boa decisão de maneira digamos com outro linguajar mas extremamente apropriado ele chamou atenção de que muitas vezes com palavreado politicamente correto é preciso ter atenção porque pode traduzir interesses que não são percebidos à primeira vista e eu concordo eu acho que se tem como referência a sociedade se o Brasil já tem cautelas maiores do que o tratado preconiza então na regulamentação nós não podemos correr o risco de colocar o Brasil a menor frente a conflitos de interesse que permeia não necessariamente a relação entre os povos mas com certeza a relação entre os estados e aí não cabe inocência não cabe inocência nem tampouco um eventual cinismo da gente imaginar que o vale tudo tem que orientar porque aí caminhamos para a barbárie nesse sentido eu queria então fazer uma pergunta ao general Mattioli e a quem quiser responder também mas a quem caberá ou a quem já está cabendo este digamos dissecamento daquilo que o senhor falou que tem que ser um acompanhamento cerrado naquilo que é definido como regulamentação porque eu imagino que de um lado vai estar naturalmente as forças armadas o Ministério da Defesa e de outro lado como já vem trabalhando junto o Ministério de Relações Exteriores porque creio pelo que as duas instituições já atuam representando o Brasil mundo afora seria o natural e a segunda pergunta é que se algum alerta houver eu imagino que os senhores farão para que o próprio Congresso Nacional no que couber possa agir com as divergências próprias do Parlamento no sentido de elucidar no sentido também da gente não cometer erros então era a única pergunta que eu queria fazer Obrigado deputado Arlindo deputado Eduardo Bolsonaro eu queria cobrar agora eu brinquei com a liberdade que tenho com o pai Bolsonaro quando fala do PT ele generaliza ele sabe que é injusto mas quando ele fala de sobrinho ele não dá o nome partidário eu queria saber por que que ele não deu o nome partidário você dá mais um minuto presidente o grande comércio de alma do Brasil passa por dois priminhos agora influência via Odebrecht etc do ministro Luiz Mercadante e do seu irmão Coronel Oliva eu posso dissecar se tiver tempo de dissecar sobre esse assunto tem outros sobrinhos que vão ser nomeados não sei se tiver pode falar eu falei aqui agora eu brinquei com você não é o debate central já que não dá para nomear a gente bota no voto saudar os expositores presentes prometo ser um pouquinho mais light do que o deputado Jair Bolsonaro até porque eu estou começando a minha caminhada aqui na casa eu vou meter alguns pontos um pouco mais técnicos se tiver acesso a um estudo antes de vir para cá e aqui começo falando o seguinte a tradução do tratado ali para inglês francês espanhol e para português a diferença na tradução para aquilo que chega para Portugal e para o que chega para o Brasil nós sabemos que guardamos ali algumas especificidades da língua obviamente são países distintos mas o seguinte o que vai para a Inglaterra para a França para a Espanha para Portugal começa lá na parte do objeto e propósito dizendo abre aspas mais altos padrões internacionais comuns possíveis para regular ou melhorar a regulação do comércio internacional e aqui o texto quando vem aqui para essa casa para nós aqui apreciarmos para ratificarmos vem lá quer dizer vem esse texto quando na verdade a tradução mais correta e a tradução que vai para Portugal Espanha e França é que seriam abre aspas as mais rigorosas normas internacionais comuns para o controle de armas então aqui eu poderia citar outras a tecnias como essa tem mais de 10 aqui esse aqui eu já vejo a pele do cordeiro em cima do lobo e quem dera se fossem apenas algumas diferenças de tradução pelo seguinte o texto aqui que vai para a Inglaterra França e Espanha ele fala em propriedade das armas e aqui no Brasil ele fala de posse eu queria saber o porquê dessa diferença já que para qualquer cadeirante bacharel em direito sabe que posse uma coisa e propriedade outra aqui ninguém vai alugar uma casa achando que vai comprá-la por aquele valor de aluguel indo um pouquinho mais adiante o artigo 16 como dito pelo professor Vieira ele faz menção sobre o estatuto do desarmamento mas que não é o ponto principal do debate com relação ao tratado mas de fato é um primeiro passo está-se aí abrindo sim espaço para a gestão dos nossos estoques de armas aqui no mundo internacional não existe bobo não existe ninguém bom coração preocupado com a paz mundial existe sim interesse sejamos claros aqui não usemos da desonestidade intelectual que a nossa presidente está acostumada a usar e o artigo segundo da linha H é claro é expressivo armas pequenas armamento leve professor como que isso não vai ter impacto aqui no Brasil pergunto também ao colega aqui o delegado Tony da Polícia Federal será que a gente vai ter mais problemas ainda para importar para o Brasil as nossas glocks e a HK's aqui para a nossa Polícia Federal será que nós vamos ter que ficar atrelados a Taurus CBC em Bel a Taurus cito como exemplo está aí no Youtube para todo mundo ver a 24 barra 7 aquela pistola que dá um problema disparos acidentais será que vamos ficar restrito a esse tipo de mercado e indo um pouquinho mais adiante aqui não autorizará a exportação passando um pouquinho adiante aqui depois do discurso do professor no meu entendimento seria a criação de um grande estatuto do desarmamento internacional se ratificarmos esse tratado aqui e aí logicamente eu endosso o coro do deputado Jair Bolsonaro a imagem do Brasil que vai ficar se nós ratificarmos esse tratado de fato é de otário depois que China Rússia Estados Unidos e por aí adiante ratificarem aí tudo bem aí eu posso até discutir o meu voto aqui e agora passando para a frase do general Mattioli que ele falou o seguinte gostaríamos de ir um pouco mais adiante nesse tratado general se puder por favor dizer o que seria esse ir um pouco mais adiante porque no meu entendimento o tratado já causa diversas restrições aqui para o nosso mercado e também na fala do general ele falou o seguinte abre aspas estamos falando de um controle de armas e não somente armas pequenas ou seja engloba aí com certeza mais uma vez o tema do estatuto do desarmamento que é o acesso do cidadão de bem no Brasil a ter essa arma eu poderia um pouquinho mais adiante aqui não vou não vou usurpar do meu tempo né mas também foi falado que os países vizinhos estão ratificando esse tratado estão discutindo e a tendência é de ratificar já que já assinaram basta apenas ratificar e aí esses países vizinhos com certeza são os formadores do foro de São Paulo e no meu entendimento se eles estão assinando é porque todos nós estamos caminhando para aí um destino como Cuba ou Venezuela que está longe do que eu quero para o meu país e como final eu deixo aqui apenas uma frase que com certeza os senhores já ouviram aliás ela é secular se quer paz prepare-se para a guerra o Brasil não pode assumir uma posição de cordeiro no mercado internacional porque o brasileiro aqui já está nessa posição o estatuto do desarmamento está aí e o mapa da violência diz morreram mais de 40 mil pessoas em 2012 um recorde nunca morreu tanta pessoa por arma de fogo no Brasil e aí o governo federal ainda quer continuar e levar esse debate para o nível internacional com a ajuda de soldar paz desarma Brasil viva Rio e diversos outros organizações que não tem o apoio da população mas sim o apoio dessas ONGs internacionais muito obrigado muito obrigado deputado então eu gostaria de passar então para a mesa para poder fazer seus comentários e responder as perguntas formuladas e eu queria só agregar mais duas questões para que possa ser absorvida no comentário de vocês primeiro lugar eu compartilho com o que o deputado Arlindo Kinali colocou e que o general Mattioli levantou com muita propriedade a preocupação com a regulamentação então como isso se dá ou se já tem algum mecanismo de estudo e reflexão sobre essa regulamentação como ela se faz articulada dentro do governo para poder atender as preocupações aqui colocadas e se vocês veem até pertinente no nosso relatório já temos uma indicação da preocupação dessa regulamentação principalmente naquilo que o governo brasileiro tentou levar para a ONU e que não foi absorvido no tratado como o controle de munições por exemplo se a posição do governo poderia ser favorável a gente introduzir de alguma forma esse indicativo num possível relatório nosso já que foi um ponto aqui apresentado em relação também eu estou pensando no meu relatório eu que tenho que dar a finalização de um processo e isso para nós é custoso no sentido de que está em ótimo obrigado mas a gente percebe que um tratado como esse é um tratado que realmente afeta as pessoas o cidadão e também a autonomia de nação então a gente precisa ter uma maturidade tanto é que a audiência pública ela foi provocada nesse sentido eu não gostaria que um tratado desse fosse avaliado apenas num voto e que a gente pudesse posicionar sim ou não sem a gente criar uma massa crítica sobre ele porque às vezes isso acontece com os tratados aqui a gente já vai para o plenário esse plenário geralmente agenda as quintas-feiras os tratados internacionais e não é aprofundado é muito difícil às vezes a gente aprovar algum tratado aqui com alguma ressalva vários países do mundo aprovam com ressalvas aqui no Brasil às vezes a gente não tem esse hábito de discutir algum espaço talvez na nossa na legislação e não em relação a esse específico tem alguns outros tratados aqui tem algumas questões que às vezes até são conflitantes com a constituição brasileira e às vezes a gente passa por cima dessas questões então acho que quando a gente cria essa situação aqui de diálogo é justamente para a gente entender com clareza o que nós estamos aí levando para possível ratificação e outra questão também é sobre as armas altamente tecnológicas isso que os deputados Bolsonaro colocou também é uma preocupação o tratado parece que está em descompasso com aquilo que nós temos hoje de armamento já que ele foi discutido em 10 anos me parece há 10 anos então novas tecnologias foram introduzidas e que talvez não estejam absorvidas pelo tratado queria que vocês fizessem esses comentários além das perguntas dos novos deputados vamos seguir a ordem então dos que apresentaram a gente podia começar com o Gustavo vamos com você João e em função do nosso tempo vocês já fariam as considerações finais se tiver algum tipo de réplica a gente considerar aos deputados mas que não haja necessidade de voltar a todos em função da hora professor Gustavo muito obrigado bem eu vou se me permitam comentar de trás para frente rapidamente em primeiro a questão da recomendação parece interessante eu acho que para além de aprovar ou não aprovar é interessante que essa que essa comissão tenha um papel ativo nessa construção da política externa pelo menos expressando além a sua posição além da simples referendo legislativo pelo decreto legislativo então acho isso interessante a preocupação do deputado Eduardo Bolsonaro eu sempre faço essa análise das traduções é uma preocupação eu acho que a gente precisa realmente é uma questão que eventualmente porque os textos originais pelo menos tem 5, 6 idiomas e aqueles ali que vão balizar as controvérsas em torno dos tratados então essa é uma análise que eu fui consultar ali em relação pelo menos objetivos algumas coisas assim não achei dissonância já fiz traduções para conferir depois como é que antes de consultar a tradução do Itamaraty e acho assim normalmente é uma tradução bastante cuidadosa mas eu acho que é uma questão sempre significativa eu vou ler o trecho o único trecho que eu achei do tratado que fala em desarmamento que é o seguinte artigo 16 trata de assistência internacional e diz o seguinte na aplicação do presente tratado cada estado parte poderá solicitar assistência incluindo assistência jurídica e legislativa assistência para capacitação institucional e assistência técnica material e financeira essa assistência poderá incluir a gestão de estoques programas de desarmamento mobilização e reintegração legislação modelo e práticas efetivas de implementação cada estado parte que esteja em condição de fazê-lo prestará assistência quando solicitado artigo 16 parágrafo 1º então quem e quando se utiliza esse tipo de assistência normalmente estados fracos estados que não tem uma força institucional instituições que deem conta desse controle e aí a gente vai para uma série de países que às vezes precisam de assistência internacional até para poder os seus diplomatas e seus participantes participarem das conferências internacionais de estados parte então é a única menção a questão de desarmamento que existe no texto do tratado o deputado Alíno Chinaglia questionou a quem cabe o dissecamento do acompanhamento cerrado da implementação então da parte do Brasil enfim eu tenho certeza que o ministro João Marcelo pode comentar mas normalmente alguns foros internacionais estão criando uma unidade de suporte à implementação uma unidade de suporte à implementação criada pelos próprios estados parte essa unidade de suporte à implementação ela trabalha com por exemplo estabelecer uma espécie de formulário para os relatórios como é que eu vou ler as informações tão dispares entre os estados parte então se cria uma certa harmonização na modo de reportar desfazer os relatórios anuais para que se possam ler os dados de modo mais similar possível me perdoe presidente para melhor compreensão pelo menos minha nós podemos chamar esse tipo de um protocolo é como se trata doença internacionalmente você tem um protocolo e aquilo baliza igual para todo mundo é nessa linha? é pode ser pode ser isso eu estou entre os estados parte me perdoem eu já estou no campo das suposições da área internacional o que pode haver em termos de controle de seado então os próprios estados parte vão criar vão criar mecanismos de algum modo para fazer para fazer um acompanhamento e o acompanhamento enfim de todo esse processo então por vezes se criam agências específicas para isso é um exemplo no âmbito do tratado sobre radicação de minas antipessoal se criou uma agência e essa agência da conta da capacitação técnica dos estados então a cooperação internacional se faz por meio de um acerto entre os estados parte que vai aos países capacitar para desminagem e o Brasil atua enfim por meio da marminca da OEA então se faz isso na arena internacional os estados vão fazer isso e também as organizações não governamentais por vezes fazem relatórios relatórios que podem ser regionais, estatais ou globais então é possível que existe uma coalizão de ONGs que acompanha esse processo que se chama control arms e eles devem sim estar no processo de criar um relatório global para acompanhar a implementação desse tratado tanto dos estados parte quanto dos estados não parte então há atores ligados à ONU ligados à sociedade civil e por parte dos estados que vão que devem fazer um processo de acompanhamento Obrigado Ah, em relação a eu não tenho muito que em relação ao que o deputado Jair Bolsonaro comentou ele vê algum mecanismo que pode desarmar o texto do tratado diretamente não trata efetivamente desarmamento e controle em relação à população civil o texto do tratado trata e aí o cerne do tratado efetivamente é o tema das proibições de autorização da exportação que diz o artigo 6º em caso de embargos do conselho de segurança nesses casos o Brasil já não exporta e também quando implicar crimes de genocídio que o país tenha conhecimento no momento da exportação crime de genocídio de guerra que o Brasil já é parte do estatuto de Roma eu comentei isso mas repito que já define esses crimes que criou o tribunal penal internacional então já é um conjunto normativo internacional que o Brasil já é parte certo e eu enfim acho que não tenho maiores comentários a fala do deputado Jair Bolsonaro efetivamente muito obrigado bom muito obrigado começando pelos comentários pelas observações do deputado Eduardo Barbosa do deputado Arlindo Quinalha sobre a questão da implementação essa implementação na verdade já se está dando como eu mencionei na minha apresentação agora na última semana de agosto já ocorrerá a primeira conferência dos estados partes no tratado o Brasil como ainda não ratificou ele poderá participar como estado signatário em que ele falará digamos influirá tomará parte nos debates mas não poderá votar caso alguma matéria seja levada a votação mas essa digamos essa todo esse período preparatório esses documentos que serão considerados por ocasião da primeira conferência de estado de parte já estão sendo digamos analisados e acompanhados pelo Itamaraty o Itamaraty como em todo o processo negociador do tratado e também no período posterior digamos ao tratado continuará fazendo esse acompanhamento juntamente com os ministérios com competência na matéria que são o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça então como mencionou por exemplo o professor Gustavo uma das questões é um digamos é um formulário padrão para os relatórios nacionais agora é importante assinalar que esse formulário ele terá de ser aprovado pelos estados partes digamos a implementation support unit o secretariado que o professor Gustavo se referiu é apenas um braço digamos um secretariado que assiste os estados partes mas são os estados partes que tem a responsabilidade no processo então um formulário como esse deve ser aprovado deve ser considerado na primeira conferência mas são todas matérias que mais ou menos procuram estabelecer ou implementar aquilo que já está presente no tratado não vai escapar da digamos do que já está contido no universo aqui de obrigações existe um segundo momento que será aquele momento em que se poderá realizar acréscimos ao tratado por meio de emendas por exemplo que eu acho que essa talvez seja a principal preocupação do general Mattioli e também a preocupação do Itamaraty a gente deverá acompanhar com muita cautela eventuais acréscimos complementos que sejam feitos no tratado e que acabem de uma forma ou outra extrapolando aquilo que o Brasil já tem e que desejaria que o tratado tivesse agora essa questão das emendas conforme prevê o próprio tratado as emendas só serão possíveis após seis anos da entrada em vigência do tratado o tratado entrou em vigor em dezembro de 2014 então estamos falando de dezembro de 2020 para o tratado já poder sofrer algum tipo de emenda e essas emendas terão de passar pelas regras procedimento que prevê o próprio tratado que se não me engano são teria que ver aqui mas acho que são de três quartos dos estados membros passado esse período de seis anos os estados só poderão considerar outras emendas em intervalos de três anos então há um rito próprio para eventuais emendas e a diplomacia brasileira o ministério da defesa o governo continuarão atentos participando de todas as conferências de estados partes seja inicialmente na qualidade de signatário como na eventualidade de ratificação do tratado como o estado parte no tratado como você daria a denúncia do tratado de forma por um país apenas a denúncia do tratado está mencionada no artigo 24 do tratado o artigo 24 prevê que o tratado terá duração ilimitada mas que cada estado parte terá o direito no exercício de sua soberania nacional de denunciar o presente tratado para isso deverá notificar essa denúncia ao depositário ou seja enviar ao secretário geral das nações unidas que a comunicará aos demais estados partes a notificação de denúncia pode incluir pode não necessariamente deve pode incluir uma exposição dos motivos que justificam essa denúncia e a notificação de denúncia produzirá efeitos 90 dias após o recebimento desta pelo depositário a menos que especifique uma data posterior é portanto uma cláusula digamos regular de instrumentos jurídicos internacionais então digamos eu acho que a preocupação não é só dos deputados a preocupação é também do executivo e nós estaremos fazendo esse segmento da implementação do tratado seja na sua presente linguagem seja em eventuais acréscimos emendas que sejam feitas no futuro com relação à questão da tradução que o deputado Eduardo Bolsonaro levantou eu entendo que essa tradução foi feita pelo Itamaraty pela divisão que eu chefio e nós tentamos fazer isso da melhor maneira possível eventualmente há diferenças de estilo digamos a linguagem diplomática nem sempre é a linguagem mais correta mas nós procuramos fazer isso batendo tanto com a versão em inglês que é digamos a versão original como utilizando em caso de dúvidas as versões em francês e em espanhol esse foi feito durante todo o processo agora a questão em português efetivamente ou seja os portugueses terão feito essa tradução de maneira livre tanto quanto nós fizemos não há uma coordenação entre Brasil e Portugal infelizmente pelo fato de nós não termos um dos idiomas oficiais das Nações Unidas a gente não tem esse trabalho facilitado qualquer país de língua espanhola inglesa francesa russa árabe chinesa pode simplesmente pegar o trabalho que é feito pelo próprio secretariado das Nações Unidas e levar para o seu congresso nacional para ratificação é o meu receio com relação somente à tecnia por exemplo a propriedade posse enfim isso aí eu acho que eu puder depois deputado me indicar esses pontos aqui eu repasso podem existir e eventuais questões de tecnia talvez eu agradeceria contar com o seu aporte e estou disposto a esclarecer eventuais a dificuldade ele fala ele fala inglês espanhol então acho que pode ajudar sim e finalmente com relação a digamos a não ratificação que foi um tema levantado tanto pelo deputado Jair Bolsonaro como pelo deputado Eduardo Bolsonaro eu entendo que é uma preocupação legítima de certa forma porque amarrar o Brasil a determinadas obrigações que outros estados não se prontificam a se submeter é uma preocupação claramente legítima por isso a importância que o Brasil atribui por exemplo a negociação de tratados no âmbito das Nações Unidas a negociação no âmbito das Nações Unidas assegura a cada estado e a cada estado a cada ator a possibilidade de voz e voto então todos esses países participaram de boa fé nas negociações eles influíram incluíram elementos nos tratados muitas vezes diluíram obrigações que estavam ali e depois decidiram não assinar ou não ratificar mas esse é uma seara que eu não posso digamos eu não posso responder pelos outros países o que eu posso dizer é que eles participaram do processo negociador mas que desde o começo e talvez a maior parte deles foi muito coerente desde a primeira resolução sobre o ATT a primeira resolução que previa um estudo dos estados de parte com relação a essa matéria isso em 2006 certos países já se manifestaram ou contra ou se abstiveram na consideração dessa matéria e assim foi durante todo o processo isso me faz pensar que esses países não tem necessariamente algo contra o tratado propriamente dito eles tem algo contra a noção de regulação do comércio internacional de armas o Brasil por outro lado sempre acreditou que a regulação do comércio internacional de armas é algo que tem pode ter um benefício claro isso em várias outras matérias então por exemplo tem benefícios claros em termos de estabilidade internacional de paz e segurança tem benefícios em termos de segurança pública porque ninguém pode ignorar o efeito das armas que são comercializadas no mercado ilícito sobre a segurança pública dos nossos estados então sempre houve essa disposição brasileira e eu acho que o Brasil é o Brasil nós temos também de ser coerentes com a nossa prática com os nossos princípios o Brasil é desde sempre e isso está registrado na constituição brasileira nós somos favoráveis ao direito internacional fortalecimento do direito internacional somos favoráveis às nações unidas somos favoráveis ao multilateralismo então uma vez que o tratado ele não no nosso ponto de vista ele não vai de encontro a qualquer princípio brasileiro ou a qualquer interesse brasileiro eu não vejo motivo pelo qual nós não possamos assinar esse instrumento independente de que outros estados por suas razões próprias cada um lida com a sua própria realidade deseje fazer então esses seriam meus comentários deputado obrigado obrigado ministro nosso presidente tá Eduardo 30 segundinhos só eu entendo que a nossa vida está acima de qualquer tratado constituição ou pedaço de papel e em que pese eu entender a fala de vossa senhoria na questão da elaboração e negociação dos tratados o que me deixa aqui de certa forma triste sendo um pouquinho mais lá de deputado Bolsonaro é que a nossa presidente ela por exemplo poderia dar uma resposta muito maior se ela está realmente preocupada com a violência as mortes países afora é por exemplo não perdoar a dívida de Guiné Equatorial que é uma das piores dos piores índices de violência diversos órgãos internacionais falam isso entendeu então não dá pra conceber é esse tipo de atitude ela perdoa a dívida de uma ditadura sanguinária e depois vem aqui querer pregar que nós assinamos um tratado desse apenas deixar esse registro mas que eu entendo perfeitamente a fala do ministro obrigado deputado Eduardo deputada Ju nós estamos já respondendo e fazendo considerações finais faltam dois a senhora queria formular ela teve que atender uma missão com a palavra deputada Ju eu não vou formular nenhuma coisa queria pedir desculpas eu tive que atender o embaixador do Paquistão como tal inclusive parte integrante deste processo de exportação da nossa indústria de defesa um dos parceiros desse processo eu só queria dizer muito importante deputado Eduardo Barbosa essa audiência pública vossa excelência construiu de uma forma brilhante pela expulsão quero dizer que nós temos que discutir a grande preocupação até onde a nossa adesão a determinados tratados fere ou limita a nossa soberania sem dúvida nenhuma o senhor colocou uma série de questões que eu acho que estão respondendo a regulação internacional ela muitas vezes é um objetivo e é fundamental que a gente construa e pactue em defesa da paz no mundo essas essas regulações desde que o conjunto dos países é integre e adira e as respeite sem dúvida nenhuma quero dizer general Mattioli é muito importante a sua exposição pedagógica do controle que o Brasil realiza quero inclusive que o senhor deixe para nós essa expulsão porque o grande debate que se faz ser exatamente com a sociedade brasileira é até onde nós temos o controle que possa impedir inclusive ou intimidar o tráfico ilícito evidente que nós não temos condições de interferir na tramitação ilícita dessas armas mas que nós possamos ter a clareza para mostrar a sociedade com transparência que o Brasil não tem o que esconder na comercialização deste processo queria pedir desculpas mais uma vez não vou fazer nenhuma questão que seria um desrespeito aos que estão aqui há mais tempo tá bom a deputada Jô nossa presidente ela introduziu aí rapidamente essa discussão do negócio ilícito que é real e é verdadeiro eu queria que aproveitando vocês dois que ainda ficaram para o final pudesse fazer algum comentário sobre isso qual que é a estratégia governamental para esse combate já que de vez em quando nós nos deparamos com o encontro de armas brasileiras em algumas frentes aí internacionais servindo ao crime e como estrategicamente vocês estão atuando já que nós temos esse sistema de controle mas que foge ainda ao tráfico ilícito com a palavra o general Matió eu tenho tenho a impressão de que nós podemos dividir em duas partes o que queremos e o como queremos penso que não há dúvidas na legitimidade do que queremos o controle internacional de preferência que globalmente seja feito o que nós já fazemos esse é um ponto claro o como isso pode acontecer é que no caso discutimos muito isso nos preocupa e tem indícios sim de que devemos ficar preocupados exemplos toda vez que o Brasil alcança uma capacitação em determinada área algo acontece forçando inibindo dificultando o passo seguinte essa é uma realidade surgem compras de oportunidade empresas são compradas empresas inovadoras são compradas pelo capital estrangeiro nós vemos na aprovação de diversos mecanismos eu citaria um aqui que pessoalmente eu não diria por experiência pessoal o único país no mundo que resolveu controlar uma exportação de munições inclusive para governos para estados países vizinhos que sobretaxem 150% qual o objetivo disso me desculpe mas uma munição de defesa basta que o Itamaraty se posicione contrário não precisa mais outra resolução nós não exportaremos uma sobretaxa de 150% na nossa regulação caiu recentemente recentemente não mais de estado para estado mas ainda continua para o uso permitido as munições de uso permitido ora é uma maneira estranha de se controlar me desculpe mas tem algo que permite deduzir que não é exatamente o interesse da sociedade o interesse algo aconteceu opiniões publicadas e opiniões públicas nem sempre são as mesmas nessa rota as nossas capacitações alcançadas encontram barreiras subsequentes e muitas vezes orquestradas sim isso não 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 precisamos não por mais ingênuos que sejamos não é tão difícil identificar isso então repito o que nós queremos nós sabemos como implementar é que nos preocupa para que não sejamos envolvidos com falácias não sejamos envolvidos com pensamentos politicamente corretos e objetivos escusos não motivos mas pretidos bom aí vem a pergunta sinceramente eu não sei a receita da condução do Aravante o Itamaraty é a instituição encarregada de conduzir essas negociações tem ouvido da defesa sim a defesa tem ouvido a base industrial de defesa tem procurado essa interlocução particularmente com a Bind e os com defesas mas é difícil não é fácil não por isso que eu visualizo é um pouco mais de atenção nos próximos passos recentemente nós tivemos aqui adoção de medidas voltadas para a base industrial de defesa desonerando folha de pagamento em dado momento duas áreas não são contempladas armamento leve e munições é algo muito estranho outro aspecto que chama atenção nós presenciamos as ALAAD as exposições de armamento a base a mostra da base industrial de defesa brasileira que temos um potencial muito grande mas particularmente na ALAAD nós identificamos estandes de empresas estrangeiras que dizem que vão implantar aqui a sua indústria de armamentos Cito a CZ Bloch e outras a Beretta são empresas sérias não estou questionando a idoneidade das empresas estou dizendo da política o mercado nacional é um patrimônio nacional aí quando nós buscamos os países centrais fazem isso estão centralizando as suas capacitações produtivas veja que nós encontramos EADS BA Systems dificilmente outros chegam nessas áreas em seus respectivos países e aqui nós ouvimos essas assertivas de que virá pra bem vai ter competitividade será melhor eu não tenho essa certeza a inovação vai cair de um modo geral não há uma patente registrada fora de seus países uma patente mas os mesmos movimentos que querem fechar entre aspas os nossos fabricantes de aumentos leves e munições não se manifestam contrários à vinda dessas empresas tem algo errado porque esse tratamento diferenciado quando as empresas estrangeiras querem vir pra cá nada acontece senhores eu fui quatro anos estive na secretaria de produtos defesa nunca vi nenhuma manifestação contrária à vinda de uma empresa estrangeira seja na área de armamento seja na área de munições não é estranho me permitam questionar esse aspecto todavia nós temos que estar alerta e temos que saber aqui tem um trabalho que serviu de referência para os nossos estudos onde está muito claro que os verdadeiros representantes da sociedade estão aqui são os senhores os deputados são os parlamentares é aqui que se faz a separação é aqui que se garante o passo seguinte pode ser que a gente cometa erro em determinado momento e ao ao longo do tempo se corrige tudo se supera tudo evolui a primeira pergunta só para ser agora conclusivo eu não tenho exata noção de como fazer os passos seguintes entretanto cabe a Itaubarati e estamos buscando a maior representatividade possível nos posicionamentos buscando particularmente as instituições que já existem a Bind com defesa e assim por diante pergunta com relação com relação as armas altamente tecnológicas nós somos inovadores nós temos diversas patentes queremos preservar esse espaço entendemos entendemos que os mecanismos hoje existentes não serão alterados com a adoção da ATT não vemos prejuízo no que hoje já acontece talvez alguns indicam uma janela de oportunidade foi dito de genocídios e essas outras o Itamaraty tem feito um estudo muito forte sobre cada reflexo de exportação eu tive a oportunidade de trabalhar trabalhar não estou mais na Secretaria de Produção e Defesa mas até recentemente Estado de trabalhar com o Embaixador Paulo Cordeiro confesso que muitas posições que nós tínhamos os argumentos são muito fortes nós não incitamos o desequilíbrio entretanto também não podemos ser ingênuos e nós exportamos sim cada país eu trouxe aqui o Omanac abriu apenas como referência se aleatoriamente abrimos aqui um país qualquer verificamos que tem um exército no mínimo um exército esse exército é para dissuasão tem que treinar consome tem dotações tem munições tem equipamentos tem armamentos assim por diante é lídimo estamos trabalhando uma área lídima assim e nós podemos ter a responsabilidade sobre essas exportações com muito zelo quando nós estivemos no Haiti nós percebemos que havia uma maneira de conduzir muito agressiva nas respostas e a nossa índole de fazer uso progressivo da força e evitamos uma chacina em determinado momento utilizando as munições não letais uma cultura nossa verifica que todas as vezes que somos empregados aqui não sai um tiro real não sai eu não vejo morte em controle de estudo de civis é muito difícil é a nossa cultura nós usamos fazemos da nossa doutrina o uso progressivo da força e levamos essa cultura para o Haiti foi um sucesso tão grande que a ONU queria comprar essas munições de nós o nosso sistema etc e aí é um capítulo a parte nessa oportunidade divulgamos o nosso trabalho e colocamos sugerimos que o fabricante colocasse a bandeirinha do Brasil ali como um ícone do uso progressivo com o uso da preocupação as nossas munições não letais usam solvente água os invólucros são de borracha que não fazem estilhaço que não machucam a vista etc é justamente para evitar o passo seguinte passado um tempo tem uma foto de uma criança da Turquia se não me falo a memória se não me falo a memória da Turquia mostrando aquela granada e ali a reportagem todinha condenando o Brasil eu a primeira vista que eu tive eu me senti orgulho essa criança está viva o pai dessa criança está vivo eu senti orgulho de poder contribuir com isso e ali a reportagem era que nós estávamos contribuindo com a opressão não entendi outra reportagem muito forte foi o caso do Bahrein onde nós pesquisamos todas as imagens dos Youtubes todas as imagens possíveis nós não vimos as nossas munições estarem nesse pacote uma ou outra pode ter sido que sempre é um desvio pode ter ocorrido uma falha assim sempre estamos sujeitos a correções mas me parece realmente que temos que ter muito mais cautela do Aravante quando estamos ocupando um espaço internacional eu não sei se eu respondi a todas as perguntas pois não mas me parece realmente que temos que ter muito mais cautela do Aravante quando estamos ocupando um espaço internacional eu não sei se eu respondi a todas as perguntas pois não uma pergunta o senhor falou que o tratado vai precisar ser regulamentado eu queria saber como é que vai se dar esse processo de regulamentação se é via decreto e se isso aí causa alguma alguma diferenciação entre os países cada país vai ter a sua própria regulação do tratado como é que ficaria essa questão não sei se talvez algum dos outros palestrantes pudesse também colaborar na verdade tudo que está na área internacional a palavra é dada pelo Itamaraty nós acompanhamos fomentamos instruímos subsidiamos mas é o Itamaraty que conduz eu gostaria de de responder de uma maneira diferente mas nós somos atores coadjuvantes o ator principal é o Itamaraty em toda a área internacional e temos sido ouvido o fato é verdade nós estamos todo dia trocando ideias mas hoje Itamaraty tem uma sessão que cuida da área de defesa inclusive pela primeira vez com um militar fardado dentro dos seus organismos é um fato recente diria que dois três anos para cá muito importante isso é um relacionamento muito bom mas cabe Itamaraty eu não posso responder essa eu estou limitado presidente pela oportunidade e pela resposta do general mantiola que agradeço também pela sinceridade porque eu imaginei que ele poderia ele foi absolutamente honesto intelectualmente quando ele falou ali eu não consigo responder e aí eu quero fazer uma pergunta tanto para o ministério de reação exteriores quanto para o próprio general creio que poderia ser útil para o senhor relatório primeira documentação disponível pelo óbvio agora como vai haver essa conferência não seria o caso de termos aqui um representante no nosso se ele topasse o nosso relator para a gente aprender esse debate que vai ser internacional porque ao que me parece é um desafio que não está colocado só para o Brasil pode ser que alguns estados parte por questões históricas de poderio econômico militar etc tenham maior tranquilidade até mesmo do que outros como o próprio Brasil apesar de não sermos um ator tão pequeno assim se tomarmos em conta sermos a sétima economia mundial talvez fosse um caminho de nós também aprendermos um pouco daquilo que é o debate internacional porque às vezes quando chega para a gente aqui é muito pouco tempo para tomar decisão e é um assunto que está todo mundo com cuidado e nós temos também né delegado Antônio uma vez serei breve mais uma vez sobre a questão das importações de Glock para a Polícia Federal e se o tratado trará ou não restrições nesse sentido também como coadjuvante senhores não vou aqui me estender sobre questões políticas princípios de se preparar para a guerra se você deseja paz eu vou fazer o recorte como coadjuvante do trabalho da Polícia Federal e neste delimitado segmento o tratado parece conter aspectos positivos porque o tratado ele trabalha no regime de cooperação o senhor que é egresso ou está transitoriamente aqui sabe que o tráfico internacional de armas ele hoje usa como instrumento bastante relevante a cooperação internacional não tem como o Brasil reprimir foi dito aqui o exemplo de armas brasileiras encontradas em outros países não tem como o Brasil reprimir a contento do tráfico internacional de armas sem ter informação do país vizinho de outros países em relação aos quais essa demanda está sendo tem uma interface então o tratado tem esse regime de cooperação traz esse ponto positivo no combate na repressão o tráfico disso de armas e esse é o retrato que nós temos da Polícia Federal que o tratado nesse sentido ele caminha bem muito obrigado bom acredito que nós nossa não se esgota né porque é muito complexo mas acho que nós tivemos a oportunidade aqui de aprofundar e pessoas que somaram não só com conhecimento mas também com o que me impressiona também em todos os expositores e a preocupação que todos tiveram com o tema no sentido de o nosso país estar ratificando algo com muito com muita seriedade com muito compromisso né então acho que vocês transmitiram também essa segurança de nos trazer o tema com aquilo que já foi consensuado ou que pelo menos tem clareza e algumas dúvidas ainda vão ter que ser debatidas e não vão se esgotar com o tratado e isso pra nós fica muito claro bom sendo assim eu quero agradecer em nome da comissão da nossa presidente dos membros dessa comissão de relações exteriores e tomara que eu possa fazer um relatório que possa refletir todas as preocupações aqui colocadas tá muito obrigado está encerrada a sessão e aí Obrigado.